Bom, meus amigos, hoje estamos aqui pra mais um desafio. Hoje eu irei desafiar o menino Nicolas para ver quem de nós dois terá mais sorte. O desafio consiste em nós girarmos e conseguirmos... Nossa, eu vou até com esse barquinho aqui, furreba. E nós girarmos... Nossa, faz barulho pra pega. Bom, mas o nosso objetivo é girar a fruta e quem tiver a melhor fruta vence, né? Mas, além de tudo, a gente vai tirar um PVP com essa fruta pra ver de fato qual que é melhor ou não. Mas, né, vamos ver quem terá mais sorte. Você acha que você está sortudo hoje? Você se considera um cara sortudo, Nifolas? É, eu tenho só um probleminha. Ah, você pode até ficar com a Bomb ou com a Dragon. Eu perco. Eu só vou ganhar só pegar a Buda. Então eu te dou a Buda. Obrigado, então ganhei. GG, fim do vídeo. Mas você já tentou ir de Buda e me derrotar e nunca conseguiu? É... Mas era Buda contra Buda. Aí você vai estar com a Bomb e eu vou estar com a Buda. Ah, entendi, entendi. Olha, eu estou chegando agora aí na mansão. Fiz questão de estar lá do início pra poder vir prestigiar. Olha, eu estou aqui. Pronto pra poder girar. Olha, eu estou me sentindo muito sortudo hoje. Como eu nunca me senti os outros dias e me sentirei sentirando, entendeu? Sentiu, sentirando, sentido. É, exatamente. Sentido, avante. Faz sentido que o sentido não é sentido. Exatamente. Você está preparado pra girar? É, não. Bom, ó, eu vou girar. E eu não vou te falar que fruta eu peguei, hein, mano. Tcharam, 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 tcharam. Tá, Nicos, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Cada um come? É... Não, vamos fazer o seguinte. Só fruta... Ó, vamos fazer da seguinte forma. É... Vamos... Vamos... Eu vou... Você fala um valor e eu falo se é mais ou menos. E você fala três valores. E daí você tem que adivinhar qual é a fruta que veio pra mim. Pode ser? Peraí, não. Eu não entendi. Eu falo um valor e eu falo se é mais ou menos. É, não. Tipo assim, quanto custa, entendeu? Ali na loja. Você fala cinco mil, eu falo que custa mais. Aí você fala um milhão, eu falo que custa menos. Aí você tem que adivinhar qual fruta é, entendeu? Entendi. Só que aí você tem que falar três números. É... Então, vai lá. Começa tu. Pergunta quanto você acha que... Pergunta. Faz a pergunta. Um milhão. Menos. Eu posso ficar olhando aqui? Pode. É... Setecentos. Menos. Caraca. É... Sessenta mil. Deixa eu ver quanto é que ela é. Deixa eu ver que nem eu sei. Menos. Caraca. Foi bom então aqui. É... Agora pra chutar é? É, você tem que chutar uma das três. Spike. Não, mano. É a chope, velho. Eu peguei a chope. Caraca, irmão. Eu vou tentar adivinhar a sua. Vamos lá. Custa mais que um milhão? Não. Menos. Custa mais que... Deixa eu ver um preço intermediário aqui. Custa mais que quinhentos? Menos. Custa mais de cem? Menos. Nossa, então você pegou a mola. Não. O que que você pegou? Nossa, mano. Você pegou a bomba. Cara, mentira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero batalhar com você agora. Na chambra. Ah, eu não sei. Eu tenho ela por completa? Aí, o que que vem agora? Nem isso eu tenho. Ah, mentira. Eu posso despertar? Só um boizinho aqui, ó. Um NPC. Vamos lá, né? Fazer o quê? Aí, obrigado. Cara, como é que eu só tenho ela na maestria 3? Eu acho que eu usei ela uma vez lá no começo, nunca mais. Não, você ficou com desgosto. Pera. Nossa, mano. Você só tem uma habilidade dela, né? Isso. E ela ficou pouco, só duas. Peraí, vou dar outro soco. Aí, usa. Aí. Deberei tudo. Nossa, agora eu tô forte. Agora eu posso te derrotar. Bom, então vamos, vamos. Batalhinha, batalhinha simples. Vamos embora. Só vale a fruta, não, né? Só vale a fruta, melhor de 3. Caraca, só vale a fruta e é melhor de 3? Não, não. Então vale o que você quiser usar, beleza? Tá. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Ai, nossa senhora. E agora? Já terminou toda a minha habilidade. Deixa eu ver uma coisa que eu vi no truquezinho. Não sei se funfa, né? É que funfa. Nossa, mano. Olha que cocô, velho. João, nós dois tá ruim, viu? Cara. Misericórdia. Mano, é porque, tipo assim, eu não tô acostumado com essa fruta. Somos dois. Tipo, eu não sei... Eu até agora tô tentando me acostumar. E até o Estudilu também, eu é novo. É a primeira vez que eu tô usando ele assim. O... Qual que você tá usando? Dragon Talon. Nossa, mas é muito difícil acertar com isso aqui. Tipo, é praticamente impossível, velho. Nossa, que briga feia, velho. Melhor de 3, né? Melhor de 3, mano. Dá pura sofrência. Cara, você ainda tem um estilo de... Nossa, mano. Eu só tô não chegando perto. O que vai ajudar o meu estilo de luta. Ah, se for assim, eu vou usar mais meu estilo de luta também. Essa daqui é a única habilidade que eu tenho dele. Cara, você consegue escapar muito fácil, velho. Pera, volta aqui. Ai. Essa habilidade... Pô, isso aqui tá mal dano. Essa habilidade dá bastante. Calma aí, pera. Agora eu vou te derrotando a fruta. Chama. Ih, errei. Errei. Pera aí. Soco. Mano, não pega esse soco, velho. Acertei. Acertei, moleque. Mano. É muito ruim. Ah, eu voltei aqui no outro spawn. Cara, é muito ruim usar a chopp. Eu acho que ela é pior do que a bomb pro PVP. Caraca. Então ela é horrível. É, porque tipo assim, tu skill, tu consegue arremessar. A chopp eu não consigo fazer nada. Tipo, tudo meio que perto. Ah, é, tu tipo, desvia, né? Praticamente. É, eu nunca... E quando eu te acertei a dança, tu consegue sair? Eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver no que dá ali. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Chega, que eu tô te esperando. Pô, mas Dragon Talon sabia que era tão forte assim, não. Pois é, né, Nicolino? Será que eu já tenho todos os estilos? Uma difícil pergunta. Ai, ai. Eu acho que não. Uai, você não sabe se você despertou todos, meu Zé? É, eu tenho o Dragon normal, eu tenho o Dragon Talon, eu tenho o Black Lag, eu tenho o Black Lag V2, o Superwoman, o Kung Fu, o Kung Fu 2. E só isso, que eu acho que eu só tenho isso. Se tiver mais. Entendi. Ó, eu tô chegando, hein? Eu tô aqui, só te esperando. Eu tô aquecendo aqui já, dando um suco. Vai, vem. Tá, vamos aí. Tô chegando. Pera, eu vou salvar esse PowerPoint aqui. Cadê? Tá. Aqui, ó. Salva. Eu achei que tinha um ali fora, não tem um ali fora? Que eu saiba, não. Vem pra cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três, dois, um, e valendo. Ó lá, meu negócio não pega, mano, você tá do meu lado. Ah, não, pera, eu tenho que ativar o PVP. Ops. Vai, três, dois, um, e valendo. Nossa, tu me deu dano e eu te dei dano. Nossa, agora pegou, viu? Lógico que eu peguei um estilo de luta melhor. Ah, você trocou. Lógico que eu não... Mano, eu não acerto, velho. Injusto, então. Não. Não vale, pra mim não vale. Ai, calma aí. Olha lá, não pega! Ainda bem. Nossa, mano. Eu vou desistir daqui a pouco de usar o meu estilo de luta, velho. Se fosse uma briga só de estilo de luta, mano, eu ia ficar aqui até amanhã. De luta, fruta. Né, de fruta, desculpa. Acontece. Olha, não pega, mano. Não pega por nada. Ai. Peraí. Acertou? Ah, acertei? Acho que não. Foi quase. Vem, João. Feita. Calma. Calma aí. 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 Volta. Aí, o pior é que tu já tá recuperando vida. Nossa, eu também, hein? Não, é pouco. Olha, eu te acertei ainda, eu acho. Acertou. Eu tô só com medo. Mano, olha isso, velho. Tipo, te deixa muito... Muita vontade pra você. Ah, achou que ia me derrotar, né, bichinha? Um ataque de um mil. Mil e... Quase dois mil. Cara, eu tô... Mano, pior que eu tô como... Velho, eu tô como usuário de... Não, não quero dar reembolso, não. Eu tô como usuário de fruta, velho. Eu não te dou dano, não. Bom. Vamos esperar a minha vida regenerada e a gente vai pra terceira e última batalha. Porque, velho, não dá não, mano. Esse chopper que é muito ruim. Vai. Eu vou esperar chegar ali com 10 mil. Daí eu conto até três. Eu acho que já é o suficiente. Fechou? Dá um reset. Não, não vou dar reset, não. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três. Tem que ficar parado, Zé. Peraí, ativa a PVP. Pronto. Ativou? Três. Três. Dois. Um. E valendo. Toma! Toma! Já toma no... Ah, nem pega. Que porcaria. Toma, Joãozinho. Vem, vem. Vem, que eu tô fervendo. O quê? Você tá fervendo? É, vem, que eu tô fervendo. Então você tá passando mal, velho. Ah, mano. O Nicolas, ele nem usa mais a bomba, velho. Eu tô usando. É porque ela demora pra recuperar. Meu estilo de luta ainda vai mais rápido que ela. Cara, ó. Pior que, tipo assim, mano. A Chop, se eu uso o ataque dela, eu me arrisco muito. Porque fica parado. É, então. Aí tu pega e tu me dá mó dano, velho. Toda vez que eu uso... Que estilo de luta é esse, hein? Ué, você não conhece? Não conhece as artes marciais? O Kung Fu, caraca. Mas dá mó dano esse. Uai, o seu também dá, meu filho. Não, mas o seu, João, é absurdo. Tem dano aqui que tira 3 mil de vida. Pra mais. Vem, João. Peita. Vem. Mano, não dá dano, velho. Que fruta, cocô. Toma. Eu não acerto também nada. Nossa, mas aí... Eu tô errando tudo que sei. Ó, ó, ó. Será que eu melhorei um pouquinho? Ou tá a mesma coisa? Ah, você tá desviando um pouco melhor, mas... É que eu tô tentando usar... Eu já descobri que quando eu uso a... A coisa, tu me burdua. É, tem isso. Ó, agora eu fico parado, ó. Nossa, daí ele vem de besta. Não deixa eu bater nele. Ué, é porque das outras vezes você não tinha me acertado. Tipo, tirava 200 de dano. Aí minha cabeça compensa mais eu te dar um soco lá e dar mil. Ui. Agora eu passo pertinho, hein. Vem, peita. Eu queria pegar essa habilidade, velho. Não acerta. Ela não pega, mano. Vem, acertou? Ah, aquela dali acertou? Acertou. Toma! Caraca, foi tu que acertou. Por isso que eu fiquei de cabeça pra baixo. Pensei que era a habilidade minha. Ah! Ai, ai, Nicolas. Não, uma coisa que você tem que falar. Você tá melhor. Mas, cara, que cocô é shopping, mano. Pra tirar um PVP, meu amigo, foi só a tristeza, hein, mano. Nossa, eu quero distância dessa fruta. Nossa, eu quero distância dessa fruta.